Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer Eu vou te dar o beiju, vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um peixão Vai tomar sua de bumbum Round 1, bocas pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade